E aí galera, estamos aqui no Sonic Fossil Skid Battle mais uma vez Ah vá, é mesmo? Pra eu testar um Super Sonic, né, com vocês É, ué Bom, e já voltei pro meu quarto já Fiquei sabendo que... Tô pensando em fazer o react do vídeo do Sonic Games, né, depois Mas acho que só depois, tudo bem? Tá bom Bom, vamos parar de enrolação e após a vinheta, bora pro vinheta Ah, vamo nessa Isso bem, vamo lá Aí, eu peguei Meu Deus do céu, isso Que baguncinha Que isso Mano Dá a palavra No pé do ouvido Porra 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 Pois é for Pela E olha a maluquice. Aí, o Dio também. Tem pegamento também. Ladrão. Pera aí, pô. Pera aí, a gente tem pegamento. Meu Deus do céu. A minha voz, gente. Ah, não, velho. Droga, droga, droga. Droga, filho, meu amor. Ai, meu Deus do céu. Tá com dica uma pússera. Não me diga. Ai, meu Deus do céu. Não, cadê errado? Droga, filho, meu amor. Falta a coca, falta a coca, pra poder pegar o outro, que fez com o outro. Falta a coca. Ai, ai, ai. Quase, velho. Nossa, filha. Tá saindo da jaula, o monstro, pô. Acho que saiu da jaula. Não, saiu da jaula, o monstro. Finalmente. Ajuda o maluco, que tá doente. Agora, ouça o tic-tac. Ah, só preciso de um... Mais uma pra caia da jaula, né, essa? Peguei. Aí. Ah, acho que não engana, cara. Toa aí firme. Ah, peraí, ah, não. Peraí, peraí. Pelo amor de... Toma aí, menino. Chupa. Ai, droga. Morre. Ah, agora tá muito longe de virar o caprichone. Não mereço isso. E olha a manuquice. Agora o bicho vai sair da jaula. É, ué. Toma, você não entendeu. Aê, o bicho sai da jaula, você já. Ah, é? Opa! Pelo amor de Deus. Corre, negada! Pelo menos eu cheguei em paz. Upa, ainda bem. Ah, pra que é demora, hein? Agora demora. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que ficarem me apoiando, tá? Muito obrigado. Vocês não sabem a coisa que vocês estão me dando. Não sabem nada. Então, é isso aí. Vou parar de falar aqui. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.